Senhoras e senhores, boa noite. O Instituto Federal de Roraima, Campos Novo Paraíso, tem a satisfação de promover a aula de encerramento do curso de formação inicial e continuada FICAD e auxiliar pedagógico. Sejam todos bem-vindos. Este evento é uma iniciativa do Instituto Federal de Roraima, Campos Novo Paraíso. Agradecemos a presença das autoridades, diretores, coordenadores, professores, formadores e mediadores, estudantes e comunidades em geral. Senhoras e senhores, convidamos para compor a mesa de honra desta cerimônia o reitor em exercício do Instituto Federal de Roraima, professor Sivaldo Silva. A diretora-geral do Campos Novo Paraíso, Vanessa Rufino Vale Vasconcelos. A diretora de políticas da educação à distância, professora Solange Almeida. A coordenadora pedagógica do curso Auxiliar Pedagógica, professora especialista Juliana Dantas. Senhoras e senhores, convidamos para abrir os trabalhos do encerramento, da aula de encerramento do curso de formação inicial e continuada, FIC e AD, em auxiliar pedagógico, a diretora-geral do Campos Novo Paraíso, Vanessa Rufino Vale Vasconcelos. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação imensa estarmos aqui no último módulo do curso FIC de apoio pedagógico, né? É um... É ímpar esse momento. Nós tivemos um desafio, nós iniciamos com uma proposta de ofertar 300 vagas, mas nós tivemos uma demanda muito alta, né? E a partir dessa demanda, nós resolvemos duplicar a nossa oferta. Eu gostaria de iniciar, né? Dando boa noite aos nossos cursistas, a professora Solange, que é a diretora de políticas em educação à distância, que nos ajudou, sobremaneira, a colocarmos de pé, né? E termos a possibilidade de ofertar esse curso. Professora Juliana, que, além de ser a coordenadora pedagógica do curso, você é a nossa coordenadora pedagógica do Campos Novo Paraíso, o professor Civaldo, que é nosso pro-reitor de desenvolvimento institucional e hoje está como reitor em exercício do Instituto Federal de Roraima. Agradecer e desejar, né, uma excelente noite para todos os professores formadores, os mediadores, os tutores e muito especial ao professor Cassiano. E por mais que ele não goste muito de aparecer, o professor Cassiano foi fundamental durante, desde a ideação, né, da oferta desse curso até esse momento. Ele muitas vezes se tornou mediador, tutor, professor, tem contribuído aí com todo mundo e vale a pena ressaltar todo o esforço, inclusive, além, né, do que poderia ou do que deveria para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Eu gostaria de parabenizar e agradecer a cada estudante que hoje está aqui conosco. Nós tivemos inicialmente a oferta de 600 vagas e estamos aqui no último módulo com 506 estudantes acompanhando o curso todo. Então, nós tivemos uma efetividade de 84,5% de eficiência acadêmica com o nosso curso. Nós sabemos que curso na modalidade de educação à distância, ainda mais esse que tem uma carga horária grande, que diariamente estão acompanhando, né, nós tivemos uma concentração de carga horária diante das atividades do dia a dia meio complicado. E esse sucesso, esse esforço, ele é resultado do trabalho, do empenho, da dedicação de cada um dos profissionais e também de você, estudante. Eu espero que tenha sido um momento prazeroso, que tenha sido um momento de conhecimento e nós desejamos ter vocês, né, nas próximas ofertas. Eu acredito que é importante, viu, Juliana, Cassiano, nós mantermos contato com esses estudantes pra sempre que tivermos ofertas de cursos, né, na nossa instituição, a gente possa estar divulgando e vocês possam estar acompanhando também pelas nossas redes sociais e pelo site institucional do Instituto Federal de Roraima. Então, o momento hoje é de agradecer, de parabenizar e de desejar, né, que essa formação possa contribuir com o seu desenvolvimento pessoal, profissional, com a sua formação. Então, parabéns a todos que chegaram até aqui, concluam com êxito e sucesso pra receber aí o certificado de vocês e que, com fé, né, esse certificado possa contribuir na formação e no desenvolvimento pessoal, profissional de vocês. Grande abraço, eu passo a fala à mestre de cerimônias. Convidamos a diretora de Políticas de Educação à Distância de PEAD, professora Solange Almeida. Boa noite a todos. Também quero cumprimentar, em nome da diretora do Campus Novo Paraíso, a todos os cursistas, que esses 85% refletem um trabalho de compromisso da instituição IFRR. Também quero parabenizar toda a comissão que trabalhou na oferta desse curso, desde os primeiros, né, os primeiros editais, acompanhando até o final, os avaliadores em especial também, e o professor Cassiano, como coordenador do curso, a professora Juliana e demais, eu não posso citar, porque senão vou acabar, acabar, não citando alguns que trabalharam exaustivamente pra que esse curso tivesse a qualidade, né, que vocês viram. Agradecer também todos os colaboradores que foram selecionados criteriosamente pela instituição pra compor o nosso quadro, né, de docentes, tutores, que a gente tá chamando agora de mediadores. Quero parabenizar a todos pela efetividade que tiveram durante o período, que ainda irão atuar pra que a gente mantenha esse percentual até o final, né, professora Vanessa, porque já estamos no último componente, e é uma expectativa boa finalizar um curso com esse percentual, isso reflete mesmo, como falei no início, a qualidade do curso. E quero também convidá-los, viu, que nós temos novidade, o Campus Amajari também vai ofertar um curso FIC, pra quem é da área rural, o curso de psicotor, que tá com as inscrições abertas a partir de hoje. Quem já acompanha o nosso site institucional, vai lá no ifr.edu.br e faz a busca. Nós temos também, com inscrição aberta, o curso de pós-graduação para educação profissional e tecnológica, que esse já tá quase finalizando o período das inscrições, mas ainda dá tempo de se inscrever. Pra esse ano de 2021, ainda temos mais um edital de curso FIC pra sair. Aguardem, acompanhem no site, e 2022 teremos mais ofertas, né, e professora Vanessa. Com todas as nossas unidades, né, atuando, Campus Novo Paraíso, Campus Amajari, Campus Boa Vista, Campus Boa Vista Zona Oeste, e também o Campus Avançado Bonfim. Um agradecimento a todos. Eu sei que a maioria dos nossos colaboradores são colaboradores muito experientes, de renome, né, até nacional. Então, parabéns ao Campus Novo Paraíso pela seleção e pelo trabalho desenvolvido até então. Nos próximos, queremos contar com vocês. Obrigada, professor Sivaldo. Neste momento, senhoras e senhores, com a palavra, o reitor em exercício do Instituto Federal de Roraima, professor Sivaldo Silva. Boa noite a todos. Em nome da professora Vanessa, né, eu cumprimento a todos os colegas, alunos, professores, colaboradores, né, do Campus Novo Paraíso, porque montar um curso exige muito, né, não é algo simples, né. Na realidade, é educar, né, é semear com sabedoria e colher com paciência, né. Não é uma coisa tão... Às vezes, a gente não percebe como aquele aprendizado vai influenciar a nossa vida, né. Mas é um estartar, né, é um começar e nós que somos professores, eu digo, senhor, que o professor é apenas um aluno que aprendeu antes determinado conhecimento e vai replicando, mas ele continua sendo aluno. Então, todos que participaram desse curso, né, e o percentual é impressionante, né, e demonstra como as pessoas querem, né, ter acesso ao conhecimento. e o conhecimento é de mão dupla, né. A partir do momento que vocês recebem informações, vocês repassam também. Então, isso, de certa forma, prepara a nossa instituição para ter um olhar cada vez maior, né. Como é que a gente pode atingir mais e mais pessoas, né. Porque as pessoas querem progredir, né. É natural do ser humano, né, esse progresso intelectual, né. Porque isso nos promove como pessoas, de fato, né. Essa capacidade de absorver conhecimento, de sonhar e de criar perspectivas. E o Instituto Federal entra nessa, nesse sonho, né, como um caminho, né. Um caminho formado por muitas mãos, muitas cabeças, né. Os professores que coordenam, os colaboradores, o pessoal que faz, que está na ponta, os tutores, o aluno, a equipe técnica que dá o suporte, enfim, o motorista que leva. Não é uma atividade simples, mas, por ser complexa e, ao final, a gente conseguir formar, significa que o processo foi muito perfeito. E serve sempre como aprendizado para melhoria. Então, eu queria parabenizar a todos, ao Instituto Federal, né, todos nós que fazemos parte, aos cursistas, e diria, sonhe mais, participe mais, aproveite as oportunidades que o Instituto Federal pode propiciar, né, porque esse campo CNP e todo o Instituto Federal é um projeto da sociedade brasileira, né, em particular da sociedade de Roraima. Não é fácil você ter uma estrutura como essa, né, para oferecer cursos para a população. Então, é um bem de todos nós e nós temos que trabalhar para fortalecer cada vez mais. Eu tenho plena convicção que novos cursos virão, vocês que estão se formando, né, novos cursistas também, participem das comunidades do Instituto, acompanhem o que está acontecendo e a gente vai trabalhando sempre junto, porque a gente pode ter dificuldades, mas quando se junta, né, vai se juntando, a gente vai construindo e toda construção social é um projeto coletivo, né. O crescimento individual é crucial, mas quando esse crescimento vem acompanhado do crescimento do nosso entorno, aí tudo é melhor, né, não adianta a gente apenas desejar para a gente, a gente tem que desejar para a nossa sociedade e essa é a função do Instituto Federal, promover o conhecimento, criar as condições que as pessoas possam construir seus sonhos. Parabéns a todos e obrigado. Obrigada, professores. Nesse momento, convidamos as autoridades da mesa de honra a acompanhar pelo canal do YouTube nead.cnp para iniciarmos a última aula do curso auxiliar pedagógico com o tema legislação da IBTT. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos para iniciar a disciplina legislação da IBTT a professora Mariana Nazima. Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos, como estão? Estou vendo aqui nos comentários, né, pessoal animado com esse fim de curso, nós também, compartilho aí de toda essa, de toda essa, realmente, essa animação, né, do pessoal aqui no chat, também os professores, estou muito satisfeita de fazer parte de uma equipe tão competente e que demonstrou aí os seus resultados, né, o retorno de vocês tem sido muito positivo nos fóruns e estou realmente muito feliz. São resultados que a gente não vê, né, em todos os cursos, né, tendo experiência com educação superior e outros cursos de educação à distância, realmente, vocês têm razão para estar felizes com o curso também. Queria agradecer aos mediadores também, professores mediadores, que têm feito um trabalho muito próximo com os estudantes, né, que com certeza faz toda a diferença. E, bom, começamos aí essa última, esse último componente com vocês e vocês já estão deixando aí algumas mensagens no fórum, né, no chat, deixaram também no fórum, mas eu queria convidar vocês para participar aqui, a gente vai, a gente criou esse link para vocês deixarem algumas mensagens, né, um mural de mensagens online, vocês acessam aí esse link, acho que a professora Cleane vai compartilhar também no chat, e aí minha sugestão é assim, vocês vão abrir a página, vai abrir esse mural, aí vocês clicam nesse mais aqui embaixo e aqui em cima vocês podem colocar nome de vocês, cidade, e o que mais gostaram do curso, o que querem deixar de mensagem para os colegas, para os educadores, vai ser legal, aí no fim a gente abre e também pode ficar depois, né, com esse mural aí compartilhado com as mensagens de vocês, que já está compartilhado aí no chat, certo? Mas, enfim, vamos então tratar rapidamente do que, desse componente final, né, o que que a gente vai estudar nesse componente de legislação, aí da educação básica, técnica e tecnológica. São, esse é um componente um pouco mais, que eu chamo de duro, assim, né, do que o anterior, que a gente tratou de gestão democrática e relações interpessoais, um tema um pouco mais chato, né, com texto de lei, com questões que, às vezes, a gente tem que decorar para concurso, né, que já fiquei sabendo que em breve vai ter um concurso aí que tem gente que está se preparando, mas, ao mesmo tempo, é um tema que é muito importante para a nossa vida, né, que impacta diretamente, porque tem a ver com políticas públicas, com os nossos direitos, com quem somos no mundo, né, a gente aborda ao longo desse componente um pouco da história também do nosso país, porque as políticas públicas educacionais foram se formando à medida que o desenrolar dos acontecimentos históricos foi se dando no nosso país, né, então, o que a gente vai estudar nesse componente? Algumas concepções e bases conceituais sobre o nosso Estado e as políticas educacionais, né, no nosso país, desde que temos um país chamado Brasil, temos, vamos ver também, a produção histórica das políticas e as bases legais da educação básica, profissional, da EJA, né, educação de jovens adultos e a formação de docentes, então, essa foi uma produção que sempre foi conflituosa, né, envolveu interesses múltiplos, grupos que lutaram aí pelas, para que seus interesses fossem atendidos, né, a gente tem grupos, por exemplo, de empresários que têm interesses determinados, grupos das camadas da população de trabalhadores que têm outros, educadores, então, realmente, sempre foi uma dinâmica que não foi sempre para o mesmo lado, né, a gente, ao longo da história, a gente vê que a história do Brasil foi marcada por muitas rupturas, ao mesmo tempo que continuidades também. Então, a gente vai analisar também algumas políticas em educação profissional, educação básica e na formação docente, vamos ver estudos e políticas da educação brasileira, considerar a política educacional no contexto das políticas públicas de modo geral, né, então, a nossa legislação da forma como foi organizada foi também se estruturando de acordo com determinados vieses, né, determinados, determinadas tendências de cada período, né, que as políticas públicas buscaram proporcionar. E aí, a gente vai ver, por fim, também, a organização dos sistemas de ensino hoje, né, foi, a educação brasileira foi organizada de formas diferentes ao longo do tempo, né, foi se estruturando melhor gradualmente, ao mesmo tempo, também nunca foi uma coisa linear, né, a gente, em alguns momentos, teve avanços e aí, então, retrocessos, políticas públicas que davam certo foram paralisadas por conta de rupturas políticas mesmo, e é isso que a gente vai buscar atender. Não se prendam, assim, a decorar nomes, né, porque são muitos nomes, muitas datas históricas e muitos fatos, mas o principal que a gente espera que vocês levem daqui é essa compreensão de que as políticas estão em movimento, né, nós fazemos parte dela, e existe uma construção, uma luta histórica por direitos e uma construção coletiva mesmo, né, e que todos nós somos parte disso. Então, para introduzir aqui esse assunto, né, o que que são exatamente as políticas públicas? Um dos conceitos, né, que são vários, mas eu gostei desse aqui, que são ações e programas que o Estado, né, como a instituição do Estado, essa União, né, desenvolve para garantir, colocar em prática os direitos, né, que estão previstos aí na Constituição Federal e em outras legislações. Como a gente vai aprender, né, a Constituição Federal sempre foi a lei mais importante, né, dos países que a possuem, né, que é o caso do Brasil, então nós, desde a monarquia e passando por várias repúblicas, aí algumas democráticas e outras não muito, a gente sempre teve Constituição Federal, que foi a lei máxima aí da nossa nação, e as outras legislações vêm para complementar essa, a Constituição, né, que a Constituição é mais, costuma ser mais abrangente, né, do que ela trata, alguns princípios sobre a educação, né, também, aí existem as leis complementares que vão, os outros tipos de lei que vão detalhar um pouco mais algumas questões, né, no caso da educação, a gente teve já três leis de diretrizes e bases da educação nacional, então essa lei vem para detalhar melhor, né, o que, como deve-se organizar a educação, de quem devem ser as responsabilidades, como o orçamento, quais são os mínimos aí de orçamento e como ele deve ser distribuído, o que que é obrigatório e o que não é, né, quais são algumas concepções sobre a educação nos diferentes níveis e, enfim, a gente vai ver um pouquinho disso hoje também. Então, assim, para resumir, né, as políticas públicas são medidas e programas que os governos criam com o objetivo de garantir o bem-estar da população, né, então as políticas públicas podem ser em diversas áreas, né, a saúde, a moradia, inclusive na educação, né, que hoje nós temos como um direito de todos, dever do Estado e da família com a colaboração de toda a sociedade, mas nem sempre foi exatamente assim, né, e aqui é importante a gente fazer uma distinção também do que que são políticas de Estado e o que que são políticas de governo, né, a gente já teve muitas políticas públicas estabelecidas ao longo da história do Brasil, né, muitas delas passaram por uma descontinuidade, né, então entra um governo e estabelece alguns programas, algumas ações, ele sai ou é retirado à força e aí mudam, né, essas políticas, às vezes se rompe, né, algo que estava em andamento e a gente tem um retrocesso, né, então existem, por conta disso, alguns mecanismos que se cria também para haver uma continuidade, né, o Plano Nacional de Educação, por exemplo, ele é decenal e a gente teve o último que foi colocado em 2014 e vai durar até 2024, então isso é uma forma de amenizar que haja uma ruptura muito grande, né, de planos, né, de metas a serem colocadas, então isso atravessa governos, mas de modo geral, assim, as políticas de Estado, elas são debatidas de forma mais ampla, né, envolvem outras instâncias além do executivo, né, o executivo, o que que é, né, relembrando, pode ser o prefeito, são várias pessoas, mas representadas principalmente na figura de prefeitos, governadores e presidentes, né, geralmente as políticas de Estado vão envolver outros setores da sociedade, né, são debatidos de forma mais demorada em várias instâncias, políticas, então a gente tem, tem visto algumas, dependendo das políticas, que se colocam, elas são colocadas em debate e duram mais tempo, né, de discussão, por exemplo, a base nacional comum curricular, que passou por algumas instâncias de discussão antes de ser colocada, de ser aprovada, né, e aí já as políticas de governo são medidas que são tomadas pelo executivo, né, são mais rápidas, por determinação ali de um prefeito, muitas vezes, de um presidente, algo colocado muitas vezes de forma que pode romper, né, com um governo anterior que seguia determinada outra tendência. E aí, o que a gente tem são muitas transformações ao longo do tempo, né, e é um movimento constante que mostra para a gente que nenhum direito está garantido para sempre, né, a gente não tem como se acomodar nesses direitos que a gente já tem. Eles estão, eles precisam ser garantidos, a sua manutenção deve ser assegurada sempre, né, é preciso que a área saluda permanente e também pela garantia de novos direitos, né, ou pela, a gente tem o direito, mas ele não é colocado em prática, né, por exemplo, o direito à educação, que está previsto até na Constituição, mas nem todos têm direito a ele, né, de fato, porque a gente tem no Brasil mais de um milhão e meio de crianças e adolescentes fora da escola, por exemplo, né, na idade, em idade escolar de 4 a 17 anos. Temos crianças em condição de trabalho infantil, né, então elas não estão, elas têm esse direito em tese, mas ele não é colocado em prática. Então, as políticas públicas e educacionais vêm no sentido de tentar efetivar esse direito, esses direitos que a gente possui, né. E aqui, vou fazer uma trajetória rápida aqui da nossa história, né, que aí depois vocês leem com mais calma na apostila, mas basicamente pensar em alguns pontos principais que afetaram essa nossa construção aqui de concepções de educação e as políticas mesmo públicas e educacionais. Então, a gente tem um país que inaugura sua educação oficialmente nessas instituições em seus primeiros colégios, inclusive esse colégio da foto aí de baixo, que é o pátio do colégio, né, que é um colégio jesuíta, que foi o marco da fundação da cidade de São Paulo, lá em 1554. Foi um colégio criado para a catequização de índios, né, de indígenas. Então, a ideia é que, quando os colonizadores chegaram aqui, é que as pessoas, os povos originários, precisavam de uma educação, assim, civilizatória, também tem esse viés de religioso, mas, assim, já existia uma educação indígena realizada, né, entre as comunidades, entre os povos, só não da forma como o colonizador considerava, né, não dessa forma institucionalizada como é a escola. Então, essa, a educação surgiu no que a gente chama de Brasil de forma institucionalizada, nessa perspectiva muito impositora, né, de colocar a cultura, de levar a civilização para quem não tem no entendimento deles, né. E aí, a gente foi passando o tempo, tivemos a nossa proclamação da independência, que tem esse quadro aí, que a gente sabe que não foi exatamente assim, a cena, né, todo o povo feliz aí, como se tivesse mudado muito na vida do povo, essa independência, que foi em 1822, a gente acaba de comemorá-la aí, né, essa semana, mas, enfim, foi uma mudança que aconteceu que não fez diferença, de fato, para a população, né, em geral, e mais vulnerável, né, a gente ainda vivia num sistema escravocrata, a gente tinha educação muito elitizada, né, voltava realmente só para filhos de colonos ali com muitos recursos, né, uma concepção, assim, de educação que, a gente já teve uma primeira constituição que falava de uma educação para todos, mas que na prática não era, né, era muito, a gente fala hoje que não tem todos os direitos efetivados, mas naquela época muito menos ainda, né, era extremamente restrita. Depois a gente teve aí o nosso primeiro golpe militar em 1889, né, que foi a proclamação da república, e, 1888, né, a proclamação da república, 15 de novembro, e que foi também, assim, um evento, né, que fez com que acabasse a monarquia no nosso país, mas de fato não alterou muito as condições de vida da nossa população, né, a gente ainda estava muito distante, por mais que a gente tivesse aí uma nova constituição, aí foi essa ruptura de, legal, né, a constituição ela só é mudada quando se muda radicalmente uma estrutura da nossa, do nosso país, né, então foi uma nova ruptura que manteve, né, na prática as desigualdades que a gente, que existiam, né, a gente, logo no começo aí da república, que a gente teve a abolição da escravatura, mas as desigualdades, né, as desigualdades dentro e fora da escola não foram combatidas com o fim, com a proclamação da república, né, tampouco só com o fim da escravidão, né, não foi, isso não, isso requer, né, requer ao longo do tempo mais políticas para compensatórias mesmo de, de redução de desigualdades. Aí a gente teve outras rupturas, né, a revolução entre as de 30, né, em que Getúlio Vargas tomou o poder, colocou uma nova constituição, aí a gente teve em 32 um marco importante da educação brasileira que foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que buscavam ali, reivindicavam uma educação laica, né, ou seja, não religiosa, gratuita, pública, ainda de uma perspectiva um pouco elitista, né, de divisão da sociedade, mas ainda assim foi um marco porque, né, no momento que a gente tinha, nas condições que a gente tinha, foi algo inovador que ficou marcado até hoje, né, até o Anísio Teixeira foi um desses, um desses participantes desse manifesto que hoje é o, é o nome aí do INEP, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira que realizou o Enem, entre outras ações do Ministério da Educação. E aí, o Getúlio Vargas deu um novo, um novo golpe, né, ele proclamou o Estado Novo, a gente teve uma outra Constituição, foi um outro momento do governo dele, né, que foi um regime mais violento, mais repressivo, né, aquele contrário do que a gente via na gestão democrática ali, né, que ele estudou, então, muito mais autoritário, com direito à nova Constituição, até que, renunciou, foi forçado a renunciar aí em 1945, com mobilização de militares, e aí, nesse momento, a gente teve uma abertura democrática, né, por um período a gente teve essa Constituição aí de 1946, com um viés mais democrático, e a gente tinha aí uma, já desde 1930, nas décadas anteriores, né, e começando por esse período, de um grande processo de industrialização no nosso país, que afetou, né, mudou a estrutura de trabalho, levou mais mulheres para trabalhar, a gente teve uma mudança na organização sindical que não havia antes, que foi mexendo, deixando tudo, esse cenário tudo mais complexo, inclusive, com relação às lutas por direitos da nossa sociedade. E aí, no fim desse, a gente teve esse momento de abertura democrática, né, e aí, nesse momento dessa foto, a gente tem a ascensão aí de Paulo Freire, né, que ele já havia realizado suas experiências em Angicos, lá no interior do Rio Grande do Norte, e aí, então, o presidente João Goulart se interessou pelas ideias dele, estava aí nesse momento de exposição, aí ele ia, estava começando já esse programa nacional aí de alfabetização para levar, para alfabetizar jovens e adultos, né, de acordo com o Paulo Freire, já tinha sido, né, escolhido aí para levar, de antitocar esse projeto, né, no movimento aí de cultura popular, aí no comecinho de 1964, até que mais uma ruptura, né, a gente, é, o presidente foi associado aí ao comunismo, o Paulo Freire também causou muito incômodo aí nas instâncias militares que tomaram Brasília, né, e aí a gente começa essa nova fase muito dura, né, de muita repressão aí no nosso país, né, para a gente, que é importante a gente lembrar também que os momentos existiram e são relativamente recentes, né, 1964. E aí a gente teve essa nova Constituição Brasileira de 67, e a gente teve a nossa segunda, né, a gente teve em 1961, nossa primeira lei de diretrizes e bases LDB, né, da Educação Nacional, aí nesse momento em 71, a gente teve uma nova, né, que estabeleceu, por exemplo, como obrigatório, obrigatório a formação profissional de nível de ensino, que é o ensino médio, né, Então, ao mesmo tempo, assim, é importante a gente ter em mente que não é porque teve essa Constituição, a gente estava nesse momento de ditadura, que tudo na LDB de 71, por exemplo, foi retrocesso. A gente teve pela primeira vez, por exemplo, o ensino obrigatório aí a partir dos sete anos, que a gente não tinha antes, né, então, tudo é mais complexo porque existem sempre vários setores atuando aí nas disputas de interesses na nossa sociedade, né. Mas, enfim, depois de um longo processo, né, de lutas também, de engajamento coletivo, aí um exemplo da Diretas Já, né, esse movimento que aconteceu em 1984, aí estava nesse auge, né, foi a última manifestação do Diretas Já, a gente teve, por fim, esse fim, né, do regime militar até que a gente conseguiu conquistar essa, de novo, a escolha, né, por voto direto dos nossos representantes. E aí veio a Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição cidadã, porque foi construída nesse momento de reabertura, né, que a gente olhou para o nosso país e quis reconstruir esse país com uma fundação democrática, de fato, né, e aí a gente tem essa Constituição que coloca, por exemplo, a gestão democrática na escola como um dos princípios, né, da escola pública, educação como direito de todos, essa divisão de responsabilidades entre os entes para oferecer educação para todos. E aí a gente tem essa divisão, né, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, né, basicamente o sistema federal organiza, né, as instituições de ensino, tem esses órgãos federais de educação, estabelece plano nacional de educação, tem instituições que são mantidas pela União também, né, e instituições de educação superior, entre essas instituições de ensino mantidas pela União estão os institutos federais, né, que são muito importantes para nós aqui nesse, nesse momento, que são instituições que são voltadas, né, para um saber profissional também, né, e tem formações em diversos níveis de ensino, né, tem educação de nível técnico, ensino superior, e outras, outras ofertas, como essa que a gente está tendo aqui também. A gente tem o sistema de ensino, os sistemas estaduais, né, que são 26 estados que a gente tem, mas o Distrito Federal, então, distritais também, e aí a gente tem essas instituições de ensino que os estados e o Distrito Federal mantêm, tem instituições de ensino de educação superior que os municípios mantêm, que os estados têm que fiscalizar, e aí tem as instituições de iniciativa privada, né, as instituições particulares, mas os estados do Distrito Federal têm essa prioridade para cuidar de ensino fundamental e médio, então eles também têm que fiscalizar a oferta de, pela iniciativa privada. E eles têm também seus órgãos de educação, né, estatuais, distritais, no caso do Distrito Federal acumula a função de município também, né, então ele também cuida da educação infantil, que é uma prioridade dos municípios ao lado do ensino fundamental. E aí, por fim, os municípios, né, têm essas instituições que são mantidas por ele, têm que fiscalizar as instituições de educação infantil da iniciativa privada e têm seus órgãos, né, de nome de secretarias e municipais de educação. Então, né, acho que vocês já devem ter percebido, né, mas hoje em dia a gente tem essa divisão de nível de ensino, né, a educação básica tem educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, são três etapas que são obrigatórias, né, dos 4 aos 17 anos. A gente teve muitas mudanças, né, até no fórum eu peço para vocês tentarem relembrar o que mudou, o que vocês percebem que mudou, quais nomenclaturas eram usadas quando você estudou. Se você foi muito novinho, não mudaram, mas se você já foi mais experiente, algumas mudanças você já pode ter percebido. Então, a gente tem dois níveis, educação básica e o ensino superior. Educação superior, ela tem cursos em diferentes campos do saber para quem cumpriu o ensino médio, cursos de graduação, de pós-graduação, podem ser estrito-senso ou nato-senso. Eu vi que aí no chat vocês estão já, alguém, alguns interessados em pós-graduação também, e também cursos de extensão, né, também uma missão das universidades, né, nem todas as instituições superiores são universidades, mas as universidades se baseiam nesse tripé de ensino, pesquisa e extensão, que é levar também para a comunidade os aprendizados e os conhecimentos. E aí a gente tem para atender, né, uma oferta tão diversa também nesses 5 mil municípios brasileiros num país tão extenso, a gente tem também algumas modalidades de ensino, né, não são, não é tão simples a gente só resolver com aquelas, as etapas e os níveis do slide anterior, né, então existem algumas modalidades que a LDB de 96, né, nossa mais recente FDB, apresenta. Então tem a educação profissional de nível técnico, técnica de nível médio, né, que ela pode ser ou articulada com o ensino médio ou subsequente para quem já concluiu o ensino médio. Tem a EJA, né, educação de jovens e adultos, preferencialmente articulada com uma educação profissional, né, que é para quem já não concluiu os estudos por qualquer motivo na idade considerada adequada. A pessoa também pode fazer onde é o INSEJA, né, que é aquela prova que pode ser para o ensino fundamental e o ensino médio. E tem, temos também a educação do campo, educação indígena, educação quilombola, que tem que respeitar as peculiaridades daquelas comunidades, né, das pessoas, sua cultura também. E aí, só para também olhar para a educação à distância, que é uma outra modalidade que a gente tem na educação brasileira, e juntando já com a ideia, falando de formação de professores, né, então, assim como vocês, que estão aí se formando à distância também, hoje, quando a gente tem, olha para o ensino superior, já, mais da metade dos estudantes que estudam para a formação de docentes, né, para a docência, já está sendo formado à distância, né, em cursos EAD. A maioria desses estudantes são instituições particulares, né, nas instituições particulares, já, 73% fazem cursos à distância, né, e hoje, o curso com mais matrículas na docência é pedagogia, né, quase metade aí dos futuros professores, para vocês considerarem também que existe essa modalidade oferecida em ensino superior. Certo? Mas, para resumir bem, então, vocês estudem lá pelo material, falem com a gente pelo fórum, tirem dúvidas, já estão aí na reta final, estou muito satisfeita de estar aí com vocês, né, estamos ainda, né, não concluímos, vamos concluir aí no dia 17, e é isso, parabéns a todos pelo engajamento, né, foi, tem sido muito boa participação nos fóruns de vocês, tem gostado muito, e vamos trocar com essa nova, novo componente também. Eu vou abrindo aqui, vocês vão falando aí, se tem alguns comentários, eu vou também abrir de mural para ver o que o pessoal já colocou. Pô, professora, está bonito aqui, olha, muitos comentários positivos em relação ao curso, estou muito feliz por isso. Agora faltam as perguntas, né, gente, a gente não pode esquecer que, apesar de a gente estar hoje, digamos que, nos despedindo, mas a gente também está iniciando uma nova disciplina, então, bora lá para as perguntas. Professora, a Jéssica Marques, ela trouxe aqui um comentário, um dia ela disse assim, mas tem crianças que realmente não querem ir para a escola e muitas das vezes os pais não têm mais controle na vida dessas crianças ou adolescentes. Moreiro no interior e lá tem muitos. E aí, professora, o quê? Ah, tá, e a Francisca Almeida também fala, temos muitas necessidades de profissionais na área de cuidador e coordenação, poderia ser formatado algo nessa vertente? Eu acho que essa formação seria para o Instituto Federal, né? É uma sugestão aí para vocês. Então, é da coordenação e transformações. Então, existem crianças mesmo e adolescentes que não querem ir para a escola, né? Então, realmente, é um desafio que a gente tem, né? Mas o fato é que a maior parte das crianças e jovens que não frequentam a escola, não é simples a gente colocar apontar o dedo para eles, né? Mas é também pela falta de oportunidades, né? Algumas têm que trabalhar para ajudar em casa ou tem, por vários fatores diversos, né? Uma falta de motivação pela dificuldade, pelas poucas condições também, sócio-econômicas que tem a família, né? Que tem ali que vive onde ela vive. Então, realmente, é um desafio, né? Nem sempre a escola é a escola que a gente deveria ter também. A gente tem várias questões, né? O pessoal colocou no fórum até algumas questões que a gente vivencia na escola de relações com os outros, né? Que machucam, que dificultam esse... Que às vezes a criança não... Os outros não percebem, né? Que estão sendo... Aí machucando a criança também, não necessariamente fisicamente. Mas a gente tem esse desafio, realmente. Agora, é um dever de todos, inclusive nós, como sociedade, né? Conseguir olhar para isso e pensar em meios, né? Políticas públicas em alguns âmbitos ou também no âmbito da família, né? A família também incentivar essa criança porque também é dever dela. Não é só dever do Estado e dos educadores, né? Mas realmente não é fácil. Gente, é um desafio enorme que a gente precisa lidar, principalmente agora, né? Nesse momento de pandemia. Pronto. O Junil, do professor, ele colocou também aqui um posicionamento. Na questão política, professora, a senhora acha que ainda tem algo na educação de hoje parecido com a do passado? É, eu acho que no componente que a gente estudou antes, né? De gestão democrática, a gente olhou para como... E vocês trouxeram inúmeros exemplos, né? Como a gente ainda tem um caráter muito autoritário na nossa educação, né? Especialmente considerando, assim, cargos de poder, a gente tem relações ainda muito autoritárias, em que só um decide, os outros obedecem. Em poucas instituições, a maior parte das pessoas, de fato, tem voz, né? Pode interferir na tomada de decisão. Então, eu acho que o que é mais complicado, é mais um resquício, né? Das ditaduras que a gente já viveu, realmente, é essa postura autoritária, né? E eu acho que é importante hoje, eu quiser passar também rapidamente esse histórico, né? Da nossa educação, para a gente olhar para como a nossa democracia é frágil, né? Então, a gente precisa, a todo momento, reafirmar a democracia, né? Precisa lutar por ela, porque nada está estabelecido para sempre, que nada está ganhando, né? A gente tem que olhar para isso e articular e pensar em formas de tornar nossas relações menos autoritárias, né? Na medida do possível. Pronto, professora. A princípio, vamos lá, pessoal, vamos colocar mais perguntas. A princípio, a gente só tem alguns elogios aqui, tá? Pessoal dizendo que vai sentir saudade do curso, que o curso foi muito bom, que tudo que é bom dura pouco, e a gente está muito feliz por isso, tá, pessoal? Mas a gente precisa de perguntas. Bora lá, bora lá? Vou olhando aqui o mural enquanto isso, né? Pronto, ótimo, professora. Bom, o pessoal aqui falando, colocaram fotos também, o pessoal de Oranho, ficou muito satisfeito, Marliane disse que mudou a visão dela sobre muitas dúvidas que tinha, aprendeu muito. O pessoal colocando o grupo aqui, né? Grupo H. Outros grupos também apareceram, né? Turma L. Saiu a mensagem de Paulo Freire, mudar é difícil o mais possível. É isso, né? A gente tem que acreditar. Infelizmente, é o que temos, né? Então, vamos atuar em cima do que temos. Lutando por mais direitos, realmente. O pessoal aqui está gostando, ó. Curso importante. Grato a todos. Lutando Piauí, a Sulamita. Francisco também mediador aqui, colocando, agradecendo, os envolvidos. Mais Paulo Freire, não se pode falar em educação sem amor. É isso aí. A gente, resumindo, sensacional. Eu acho que esse momento é natural para a gente ficar com essa saudade, né? Mas ainda estamos aí também. Ainda vamos aproveitar esses últimos momentos, né? A gente vai... Vocês vão também ter um questionário, né? É importante destacar, né? Que o professor Cassiano organizou aí. A professora Juliana também. Não sei se vocês vão falar ainda. Mas a gente vai ter esse questionário para vocês colocarem, né? As sugestões, as opiniões, o que vocês acham que poderia melhorar, o que já está ótimo. Então, aproveitem também esse momento, né? Não deixem de responder aos questionários. Ele é anônimo. E vocês podem deixar ali para a gente melhorar também para as próximas ofertas. Vi que o João Vieira colocou uma pergunta aqui. Depois, Cleane me falasse tem outras. Mas o que você acha dessa modalidade de ensino que criou força nesse governo de ensinar as crianças em casa. E alguns retrocessos na educação na negação da obra de Paulo Freire nesse governo. Ah, eu acho muito triste, né? Porque a gente tem... Claro que a gente tem... A família tem... Tem que ter... Poder, né? Definir algumas questões sobre a educação dos seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, a criança que não tem interação com as outras, que não vai para a escola socializar, que ela não tem a oportunidade também de ter acesso a recursos que ela não tem em casa. Realmente, acaba sendo um retrocesso, né? A gente... Na realidade que a gente tem, a gente... Como que a gente pode esperar que os pais sejam educadores? Eles têm... Ainda que tenham formação para isso, né? Eles têm a escola. Claro que a escola tem muitos problemas, mas a gente tem ali um espaço de convivência com o diferente, né? De oportunidade da gente desenvolver o que a gente falou no outro componente, né? De tolerância, de escutar o outro, de lidar com conflitos também, aprender a crescer com isso. Então, eu acho que nesse sentido, quando a gente cria pessoas muito fechadas ali na sua realidade, né? E, normalmente, muitos pais podem ter suas concepções muito únicas, suas verdades, né? muito definidas, a gente não dá à criança a oportunidade de conviver com o diferente, né? E que também a Emily está perguntando do longo do escurinho, é isso que eu estou falando. E a negação da obra de Paulo Freire também é lamentável, principalmente porque não se leu antes de argumentar, né? Espero que vocês leiam para formar também a opinião de vocês e decidir, né? Se ele é o que dizem nesse governo ou se temos ainda a aprender muito com ele. Maria Janis, portanto, você acha que as leis políticas que asseguram a EJA tiveram avanços? É, ou já houve alguns avanços, né? E alguns retrocessos. A gente tem o Enseja, por exemplo, que é um exame que é realizado, só que ele não, nos últimos anos, ele não é realizado todo ano, né? Então, a gente percebe que é a modalidade, é uma das modalidades mais, menos privilegiadas, né? Então, a gente tem, assim, essa, eu já fui voluntária na EJA, então, os alunos, eles estudavam, mas nem todo ano eles sabiam se iam poder fazer, prestar o exame do Enseja, porque não tinha garantido essa verba para a realização, né? Então, realmente, a gente já teve avanços, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é uma modalidade muito, muito largada, assim, realmente, é muito triste isso, né? E a gente viu aí com essa ruptura do Paulo Freire, né? Que ele ia, com esse projeto, realmente levar essa EJA na qual ele tinha desenvolvido para o Brasil todo e foi cumprido, aí a gente vê como incomoda também, né? Esse movimento aí de educação popular. E o Cira, tem apostila, sim, da mesma forma que a outra, a outra componente, a apostila já está lá disponível nas duas unidades, são duas apostilas, unidade 2 e 3. Suelen Santos. Eu pulei a Leide aqui. Quais sugestões para sensibilizar familiares sobre a importância de estar junto à escola para o avanço na educação escolar? Olha, eu acho que a gente, a escola é uma estrutura que é deles, né? Que é uma infraestrutura que os filhos deles têm e que não vão ter fora de casa, né? E eles podem estar junto à escola porque, sem a participação deles, a escola é muito menos, né? A gente vê que as escolas que têm mais recursos, mesmo que têm mais força, né? Elas têm uma participação coletiva mais forte, geralmente. Porque a gente tem, quando a gente tem essa força coletiva, não só para pressionar por mais recursos, mas também para melhorar a própria escola e olhar para a própria escola, né? E lidar com o que a gente tem de concreto para cobrar por mais, mas também para aproveitar o que a gente tem, né? A força coletiva, mutirões, pensar que pode se organizar, enfim. Suelen, como as políticas públicas podem dar mais apoio à educação? Olha, então a gente tem uma legislação bonita, né? Mas a gente tem algumas políticas que dão apoio, por exemplo, uma política pública que fez muita diferença foi a política de cotas, né? Nos últimos anos, que levou um público muito mais diverso para a universidade, que permitiu a muito mais pessoas ter educação de ensino superior. É um convite também que eu faço para vocês lá no fórum, que eu criei um, para a gente olhar para qual a diferença de oportunidades que a gente teve que nossos pais e avós não tiveram, né? O que a gente já teve de oportunidades a mais que eles não tiveram? Então, são muitas e esse foi um exemplo. A Aline, quem questionou aglomerações não foi o governo. A EAD foi a única opção para os alunos não ficarem sem aprendizado. Pois é, concordo. Lauren falando, é emblemático o ensino no Brasil porque se o aluno é bom, é mérito da família, mas se o aluno reprova, é culpa da escola. O que acha disso, professora? Eu acho que varia muito, né? Eu acho que a gente ouve esse discurso muitas vezes, né? Mas, na verdade, a culpa sempre é de todos, né? E não tem também como responsabilizar o educador ou a escola, nem responsabilizar o aluno, porque muitas vezes é isso que acontece também, né? A gente tem esse viés também às vezes de achar que quem quer estuda, mas não é bem assim. A gente tem uma estrutura profundamente desigual. pessoas com poucos recursos, né? Criança que não come em casa e tem que trabalhar, enfim, não é tão simples, né? E a família sozinha não faz, a escola sozinha não faz, é um trabalho coletivo. Não tem como. A Emily está falando que não pensa que seja retrocesso à educação em casa pelos pais, essa pandemia está mostrando isso, merece não só achismos, é, eu acho que tem que não só achismos, mas, então, eu acho que você poderia, então, colocar lá no fórum, Emily, os estudos que mostram que a pandemia está mostrando que a educação das crianças está sendo bem realizada com os pais, que nós vamos gostar de ver também, né? Nós queremos aprender também. Aprender em AD depende do aluno, da organização do tempo, a linha está colocando, pois é. Realmente é, é mais, demanda um pouco mais de organização, talvez, né? Mas, depende também da organização do curso, né? Não depende só do aluno. A senhora Cleane, o que que você destaca aqui, que está indo rápido aqui as perguntas? Então, agora o pessoal está mais colocando, é, colocando os posicionamentos, né? E, às vezes, a Leane agora está perguntando qual foi o ponto principal que você acha para melhorar as leis na educação. Os demais são mais posicionamentos que eu acho que é importante para uma discussão. mas também não sei se a gente teria ainda tempo, professora. Isso, vamos, então, assim, eu acho que, Gilles Liane, o principal que mais faria diferença, né? Para melhorar a educação, né? Seria que a gente não tivesse, que a gente curasse o que vai fora dos muros da escola, né? Que a gente não tivesse mais desigualdade, que a gente não tivesse mais fome, que a gente não tivesse mais pobreza, porque a gente tem vários estudos que mostram que as crianças que vêm de famílias menos vulneráveis, elas vão melhor na escola, em média, né? Então, a gente, o que mais faria diferença mesmo, né? Independentemente do que acontece dentro da escola, é o que acontece fora. Então, é isso. E aí, eu acho que, aqui, Antônia, só a última, então, da Antônia. Você acha que estamos na hora de voltar às salas de aula normal? Olha, eu acho que é complexo demais, né? A gente tem um sofrimento muito grande de não voltar, mas também tem que atender aí ao retorno seguro. Então, assim, não me sinto apta a dar uma resposta tão complexa, mas eu acho que a gente tem que pensar em formas de gradualmente ir retornando, né? Como já tem sido feito em alguns lugares melhor e em outros pior. Certo, pessoal, aí? Isso. Satisfeito? Estou muito satisfeita. Então, eu acho que é isso, professora. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por toda essa participação que vocês tiveram durante todo esse período do curso. Acho que foi pertinente. Acho que, de repente, a gente pode até ver com o Cassiano depois para a gente compartilhar esse resultado do Pedilete, que foi muito legal, tá? Foi muito massa saber que vocês estão muito felizes de estar aqui com a gente. Saíram aqui para todos, eu falo em nome de todos os professores, que foi gratificante cada momento que a gente teve com vocês, porque foi uma turma muito participativa. Foi uma turma para além do que a gente esperava. e eu fiquei muito feliz. Então, vocês estão de parabéns. E como a gente está no centenário, né, do nosso querido Paulo Freire, e a gente está falando de educação, e aí eu vou trazer uma frase dela, que já é uma frase carimbada, mas que eu gosto sempre de lembrar, que é, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Então, é isso, pessoal. Finalizem o curso, a questão da certificação vai ser visto posteriormente, vai ser colocado, vai ser informado pela gestão. Se for o caso e precisar que a gente faça mais uma live de encerramento, a gente vai estar aqui. Mas, enfim, é basicamente isso. Ficamos muito, muito felizes por vocês estarem aqui. E se você quiser se despedir, professora. Muito obrigada, realmente, muito obrigada. Realmente superou todas as expectativas. Ficou muito contente de ter essa troca, ter tido essa troca com vocês. Me emocionei também com os depoimentos no fórum. É muito feliz, muito bom ver educadores engajados. Realmente, a gente precisa disso, o Brasil precisa disso. E vamos avançando. E não se esqueçam que ainda não acabou, né? Temos aí, temos esse último componente. Façam aí as atividades, os prazos estão lá já no AVA, todo o material também. E estamos juntos aí nessa meta final. Falta muito pouco. Parabéns. Ótimo. Ótimo. Então, parabéns, pessoal. Muito obrigada. E, quem sabe, até qualquer outro dia. Parabéns. 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 Obrigado.